Ah, falando nisso, falando nisso, quem que pegou um carro novo hoje? O Floquinho! O Floquinho pegou um carro novo hoje, vocês ficaram sabendo, gente? Aqui, ó. Aí, turma, olha só, para a galera que está te pedindo para mostrar o carro inteiro, tem pra ouvir tudo, viu? Que o carro vai chegar para as 4 da tarde, tá? Eu tive que mandar emplacar. Olha o Floquinho! Floquinho Power comprou uma Porsche Taycan. Aí, pessoal, já peguei o carro aqui de volta, agora está emplacado. E eu trouxe o pessoal da Hero Base para conhecer. E aí, Derpão, aprovou ou não aprovou, Derpinho? Mais ou menos, né? Está aprovado? Olha só, vai sair no canal da Hero Base um vídeo mostrando o carro completo para vocês, mas eu vou fazer um breve tourzinho só para vocês conhecerem com antecedência. Quando que eu vou dar uma voltinha eu no test drive, tá ligado? Aí que eu posso aprovar de verdade. Verdade? Eu quero esse carro no da Hero Base. Mano, eu estou enciumado ainda, velho. Eu ainda estou enciumado. Cadê? 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 Até o banco do passageiro tem uma telinha para tu poder ficar brincando. Tem navegação, mídia. Aqui tu pode conferir a velocidade do carro. Parece um Tesla. Ele é rival do Tesla, tipo assim, mercado, tá ligado? É Tesla contra a Taycan. Então, se estiver andando aí vai aparecer aqui tudo certinho aqui também. Vai aparecer tudo aí também, ó. E para quem é, tipo assim, não manja nada, nada, nada mesmo, o Porsche Taycan é um carro elétrico, tá? Então, ó, ar-condicionado. Esse painel aqui, ó, é só o ar-condicionado para tu escolher a velocidade. Ele é do a zone. O negócio do ar. O negócio do ar. O negócio do ar. Como que funciona? Parece a voz do Flakes Power, mas é o Flakes Power, caralho. O ar-condicionado, como vocês estão vendo, Derp. Cadê ele correndo? Então é isso aí, turma. É o vídeo completo, vai sair no canal do Hero Base. Ah, e olha a câmera de ré dele, que da hora. Ela tem em cima. Tem em cima? Tem em cima. Na frente e atrás. Tá vendo que é provável ao cima? Eu só vou provar quando eu fizer o test drive. Vai fazer logo, Derp. Logo mais, logo mais. É, Flakezinho. E olha com quem o Flakezinho estava com o Caio. Deixa eu curtir aqui, mano. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Da hora. Mas eu preferia que ele pegasse uma Spider. Tipo assim, eu gosto da Taikan e tal, mas... O que é isso aqui?